Fala pessoal, o Slack Jeff aqui e hoje quero ensinar pra você como você pode criar as chaves aqui pra gente fazer a autenticação de chaves pra servidor remoto, tá? Esse meio de autenticação pra se conectar via SSH, que é o Security Shell, o SCP, que é o Security Copy é um meio muito mais seguro, que você fica passando senhas lá, né? Então isso é meio falho, tá? Então eu recomendo você fazer autenticação de chaves, tá? Pra não ter perigo, ok? Eu vou mostrar de duas formas aqui pra você um sem password, sem frase e o outro com, tá? Só pra você entender como funciona o conceito aí, beleza? Então se você for usar, independente se for usar com uma frase ou não, uma senha ou não eu recomendo você ter aí uma segurança maior, tá? E principalmente quando não tem password, uma segurança maior na sua máquina, tá? Botar uma senha bem segura, é sempre ter autenticação, não deixar assim pra qualquer pessoa conseguir usar porque senão ele tem acesso aí, principalmente pra quando não tem senha, né? Uma frase, ele tem acesso ao seu servidor, então pode tá cagado, tá? Então tome bastante cuidado, uma boa segurança começa fisicamente, beleza? Então vamos lá começar pra gente ver como funciona? Vamos lá pro terminal. Beleza. Primeira coisa, eu vou gerar minhas chaves aqui, tá? Pra isso eu vou usar o comando SSH traço kgen, tá? Então SSH traço kgen, menos t, pra especificar o tipo da criptografia Vamos utilizar aqui o RCA, tá? Que é uma criptografia, uma das mais antigas e bastante segura, tá? Bastante segura aí A gente tem o protocolo 2, protocolo versão 2, que é só passar o RCA Ou protocolo versão 1, né? Que é passar RCA 1 aqui, a gente consegue passar Tem outros métodos de criptografia, você pode dar uma olhada no manual do SSH traço kgen, tá? Vou usar o RCA aqui padrão, beleza? Vou dar um Enter, vai gerar aqui, ele vai falar, ó Quer salvar nesse diretório aqui, né? No meu home.ssh barra id RCA, underline SA Sim, eu quero deixar pro padrão aí Se você quiser outro lugar, você passa ali Aqui é uma frase, né? Então aqui é o seguinte Se eu passar uma frase aqui, é um password, né? Se eu passar aqui, na hora da autenticação do SSH ou SCP Eu vou ter que sempre digitar essa frase aí Só que a autenticação com chaves é muito melhor que password, né? Passar lá pro próprio servidor, né? É uma autenticação simples Então se você deixar em branco aqui Ele vai, quando for enviar, ele se conecta sozinho, né? Ou envia o arquivo, tá? Primeiramente, vamos fazer sem password Aqui sem uma frase É só dar um Enter, tá? Enter, ele vai pedir pra repetir Vou dar um Enter de volta E ele já gerou a chave privada A pública privada Fechou? Então agora o que a gente vai fazer? Enviar essa chave para o nosso servidor remoto, tá? É bastante interessante a gente enviar, né? Senão não vai funcionar Temos duas maneiras de fazer isso Que é com, né? No modo manual Ou através do SSH Copy ID, tá? Eu vou usar o SSH Copy ID Que é um método muito mais simples Então SSH, traço Copy ID Traço ID E bota aí o nome do usuário Que eu queria um usuário aqui pra demonstração É... E arroba, né? Arroba o servidor Então o Slack Jeff aqui no meu caso Se o seu usuário lá do servidor remoto for Fulaninho, Joãozinho Você vai usar o Fulaninho, Joãozinho aqui Arroba o endereço do servidor Que no caso aqui é Slack Jeff.com.br No meu caso, tá? Só isso Vou dar um Enter E pra começar a gerar Ele vai dizer aqui que eu já tenho no meu caso, tá? Porque eu já tenho mesmo Vou dar um Yes aqui pra continuar Ele vai sobrescrever no caso Beleza Foi adicionado Agora ele tá pedindo a senha do servidor, tá? Do servidor aqui que a gente usa Deixa eu digitar aqui a senha do servidor Beleza Foi adicionado aí a nossa chave Tá? Bem legal, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou enviar um arquivo aqui pro servidor Pra ver se tá funcionando, né? Eu vou criar aqui Oi, tá? Vou botar aqui Enviar pra Oi, tudo bem Oi, tudo bem Beleza Oi, tudo bem tá aqui Agora eu vou enviar com SCP só pra testar Então SCP Nome do arquivo Pra enviar pro servidor Slack.jf.com.br Eu vou botar aqui nesse lugar aqui, tá? No public.html Entra Vamos lá, vamos esperar Enviou sem pedir password, né? Sem pedir uma frase, tá? Então bem melhor, né? Deixa eu conectar via SSH aqui Ver se vai funcionar Beleza Conectou no meu servidor lá, tá? Fechou? Tá funcionando Então sem password Não é uma maneira tão... Sei lá Eu não usaria assim sem password, tá? Só uma frase Vamos criar uma nova ID agora com password Pra você ver como vai funcionar Então esse é SH Pode sobrescrever, tá? SH traço keygen Traço menos T, né? Vou botar RCA de volta Enter Vou jogar no mesmo lugar Tá dizendo se eu quero sobrescrever Existe? Eu quero sobrescrever? Sim, yes, né? Vou entrar agora com um password aqui Só pra mostrar pra vocês Repito aqui essa frase E já era Ele gerou, tá? Gerou Mesmo em SD Mesma ideia, tá? SSH traço copy ID É... Usuário arroba servidor, tá? Enter Vai pedir depois a senha Vai dizer pra sobrescrever primeiro, né? Não, não pediu Então, vou entrar com a minha senha aqui Beleza Enter Deixa eu ver se eu não errei E foi adicionado Vamos enviar de volta aquele arquivo SSCB SSCP Oi, tudo bem? Pra Slack Jeff Arroba Slack Jeff .co.br Opa Deixa eu botar aqui no lugar correto Agora perceba que ele não tá pedindo a senha do servidor mais, tá? Ele tá pedindo a frase aqui, né? Que a gente criou da nossa chave, tá? Deixa eu botar aqui Beleza Agora ele enviou, tá? Esse método é, com certeza, mais seguro, né? Não utiliza sem senhas aí Que é um tiro meio que no pé, assim Apesar que Pula um, dá um galho Tipo assim, meu HD é criptografado Tem tudo isso aí, tá? Então tá tranquilo HD criptografado Eu tenho senhas aí de 14 caracteres mais Então Pra mim é tranquilo usar sem password Mas Sem uma frase, né? Mas o que eu indico pra você? Use, tá? Use pra ser uma segurança a mais Fechou? Esse é o meu vídeo de hoje Espero que você tenha gostado aí desse vídeo, tá? A distribuição que usamos aqui é Slackware, tá? Como sempre Se esse é o último vídeo Dê um like nesse vídeo também pra ajudar Não esqueça os meus cursos Slackjef.com.br O valor, velho De um pacotão lá Bem baratinho Dá uma olhada lá Fechou? Tá aí na descrição Fui, um abraço a todos Tchau Tchau Tchau.